olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou ensinar a fazer essa pombinha tá e o raminho aqui ok eu primeiramente eu vou fazer o raminho tá eu começar fazendo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas de uma laçada vou contar aqui na correntinha 123 aqui na quarta correntinha eu pego duas linhas aqui da correntinha e faço um ponto alto uma duas três correntinhas e vou fechar um picô com um ponto baixíssimo ok uma duas três correntinhas volto nesse mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto e faço um ponto baixíssimo tá então aqui é a primeira folhinha tá bom agora vou fazer mais uma uma duas três quatro correntinhas eu venho aqui na primeira vou pegar duas lançar dinhas aqui da correntinha e faço um ponto alto duas correntinhas fecha um picô com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas volto aqui nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto alto faço um ponto baixíssimo tá aqui na primeira correntinha é das duas lançar dinhas da correntinha faço um ponto baixíssimo e agora é só seguir fazendo um ponto baixíssimo em cada correntinha ok aí fica prontinho a minha folhinha tá aqui mais um e aqui é a última tá aqui eu já posso cortar meu fio faço uma correntinha e corta o meu fio ok agora vou aproveitar né ensinar já emendar tá se caso vocês quiserem fazer pombinha raminho pombinha raminho ok eu desmanchar até essa parte aqui ó aonde tem duas correntinhas aqui tá então aqui tem as quatro correntinhas e um ponto alto aqui eu faço uma correntinha aqui na pombinha tá aí eu vou passar pra vocês como fazer a pombinha também tá então aqui eu subi três correntinhas para fazer essa última carreira né então aqui na correntinha tá bom é onde eu vou pegar por trás aqui e faço um ponto baixíssimo tá aqui assim aí eu faço uma correntinha fecha que meu picô com um ponto baixíssimo aí eu volto a fazer a folhinha normalmente uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto eu faço um ponto baixíssimo pego aqui na primeira correntinha e vou fazer meu ponto baixíssimo até terminar as correntinhas ok então aqui já fica emendado tá então agora a gente vai fazer a pombinha ok então aqui vou fazer uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco correntinhas tá eu venho aqui na primeira festa com um ponto baixíssimo faço duas correntinhas aqui eu deixei grande tá depois quando eu arrematar eu passar algumas vezes pra que ele fique assim ó tá ele vai ficar mais cheio na parte do meio ok agora vou trabalhar com meio ponto alto assim dessa forma tá tomou lançada vem aqui na argolinha puxa uma laçadinha tem três na minha agulha de uma laçada e arremata todos então aqui já fiz dois eu vou fazer 11 12 contando com as duas correntes que eu iniciei aqui tá então é só dá uma laçada vir aqui puxa laçadinha toma laçada e tiro 3 ok então vou completar aqui 12 pontos no total contando com as duas correntinhas feito aqui 11 pontos meio alto 12 contando com as duas correntinhas eu faço um pico uma duas três correntinhas e fecha que um pico tá então aqui como é meio ponto alto eu pego as três laçadinhas aqui ó tá e faço um ponto baixíssimo ok aqui eu vou terminar fazendo mais dois meio ponto alto aqui um e dois aqui na segunda correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo baixíssimo e aqui fica pronto né essa parte aqui da pombinha a cabecinha dela tá então é onde tem o pico que eu vou emendar então eu vou desmanchar aqui ok já para ensinar vocês a emendar tá então aqui eu faço uma correntinha vou pegar aqui na folhinha tá aqui no cabinho dela ok então aqui eu vou contar 123 aqui no terceiro eu pego aqui as duas laçadinhas tá eu consegui que tem um ponto baixíssimo então fica meio ruim de pegar tá então é só ter um pouquinho de paciência que dá ó peguei uma e duas laçadinhas ok aqui eu faço um ponto baixo tá bom assim ok faço uma correntinha fecha que o pico pegando as três laçadinhas aqui do meio ponto alto ok passa um ponto baixíssimo aí eu termino aqui fazendo dois meio ponto alto para terminar a cabecinha aqui da pombinha aqui da pombinha ok aqui uma duas aqui na segunda eu faço um ponto baixíssimo ok então aqui já fica preso tá bom agora vou fazer o corpinho tá da pombinha aqui a primeira carreira uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto aqui no ponto seguinte vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar aqui no ponto seguinte dois pontos altos no mesmo lugar tá aqui no ponto seguinte vou fazer meio o ponto alto alto ok aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo então aqui a primeira carreira do corpinho bom a segunda carreira vou fazer uma duas três correntinhas viro aqui nesse ponto baixo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto tá aqui onde tem meio ponto alto eu vou fazer um ponto alto aqui no seguinte vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar aqui no seguinte eu faço um ponto alto no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto e aqui para terminar vou pegar aqui no ponto seguinte passo um ponto alto sem terminar do uma laçada aqui onde tem a correntinha tá eu pego aqui faço um ponto alto sem terminar e arremato e aqui eu termino a segunda carreira terceira carreira eu faço duas correntinha terceira carreira eu faço duas correntinha viro aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e arremato aqui no ponto seguinte um ponto alto no ponto alto no ponto seguinte dois pontos altos no mesmo lugar no ponto seguinte um ponto alto no ponto seguinte dois pontos altos no mesmo lugar aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar de uma laçada aqui onde tem as correntinhas eu faço novamente um ponto alto sem terminar e arremato ok agora a última carreira carreira tá vou fazer uma duas três correntinha aqui no ponto seguinte dois pontos altos no mesmo lugar e aqui no seguinte um ponto alto ok faço uma correntinha que corta o meu filho tá bom então aqui pra ficar bem fechadinho tá olha só por isso que eu deixei a linha bem grande tá então aqui vou puxar bem ó puxar 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 tá e aqui vou dar várias voltas aqui ó o que der pra me dar a volta eu vou tentar fazer aqui tá vou dar algumas voltas pra que pra que ele feche um pouco mais tá bom então aqui é só ir arrematando dando as voltas aqui e prendendo bem sempre puxando aqui ó ele ficar bem fechadinho ok bom aqui está terminada eu coloquei no meu painel aqui um dia eu mostro meu painel pra você está eu encher eles aqui aí eu mostro pra vocês então é vocês podem estar aplicando em cortinas em toalhas pano de prato decorando né é o que vocês quiserem ok então é isso até a próxima beijos fica com deus tchau